Olá, leitores! Eu sou a professora Diva. Estamos aqui para mais um momento literário. Hoje faremos a leitura de um poema com o título Se as coisas fossem mães. Se a lua fosse mãe, seria a mãe das estrelas. O céu seria sua casa, casa das estrelas belas. Se a sereia fosse mãe, seria a mãe dos peixinhos. O mar seria um jardim e os barcos seus caminhos. Se a casa fosse mãe, seria a mãe das janelas. Conversaria com a lua sobre as crianças estrelas. Falaria de receitas, pastéis de vento, quindins. Emprestaria a cozinha para a lua fazer pudins. Se a terra fosse mãe, seria a mãe das sementes. Pois mãe é tudo que abraça, acha graça e ama a gente. Se uma fada fosse mãe, seria a mãe da alegria. Toda mãe é um pouco fada. Nossa mãe, fada seria. Se a bruxa fosse mãe, seria a mamãe gozada. Seria a mãe das vassouras, da família vassourada. Se a chaleira fosse mãe, seria a mãe da água fervida. Faria chá e remédio para as doenças da vida. Se a mesa fosse mãe, as filhas sendo cadeiras. Sentariam comportadas, teriam boas maneiras. Um grande abraço a todos e até o próximo Momento Literário.